Oi gente, bom dia. Hoje meu vídeo vai contar assim mais ou menos um pouquinho do que aconteceu quando eu descobri todo o diagnóstico. Não pretendo deixar pesado nem nada disso. Na verdade eu não imaginava que era isso, a gente nunca imagina. Eu tive um problema dois meses e meio atrás, onde eu fui internada por conta de um sangramento que eu imaginei que fosse comum devido a minha menstruação ser, como que eu posso dizer, super desregulada. E aí o que acontece? Eu fui internada devido a anemia estar baixíssima, minha anemia estava 5 e a anemia normal geralmente é de 15 em diante. Devido a cirurgia bariátrica eu sempre tive uma anemia, mas não tão baixa quanto no dia que eu fui internada. E aí fiquei por lá. Recebi a transfusão de sangue, deu uma aumentada e fui dispensada porque lá o hospital não tinha um exame mais definido. Eu até fiz lá um transvaginal, mas que não resultou para que fosse dado um diagnóstico de imediato lá. E aí eu fui em busca disso. Só que assim, esse exame ele não pode ser feito quando você está sangrando. O que não acontecia, porque não parou de sangrar. E aí eu consegui localizar um laboratório que teve aí a sensibilidade de fazer mesmo com sangramento, porque quando tocava ele voltava a sangrar e nenhum remédio continha. E aí eu fiz e o resultado da biópsia parecia que não saía durante um ano. E aí quando saiu o resultado, a primeira coisa que a gente faz, Google. Para mim, já tinha dado algumas coisas referentes à neoplasia e aí a gente já sabe que é um câncer. Mas é lógico que a família, as pessoas mais próximas falam que é isso, deixa que o médico analise e dê o diagnóstico. E aí eu fui acompanhada pelo meu esposo no dia da consulta, aonde se confirmou. Falando hoje, parece que é tudo muito simples, muito normal, não é. É uma bomba que cai em cima de você e aí eu falo que vem aquele pensamento, cara, morri, né? Você tem uma vida super ativa, eu mesmo, motociclista, saio, viajo, curto, saio com amigas, saio pra barzinho, saio, 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 saio. Enfim, é a primeira coisa que vem, acabou, né? E aí você sai de lá derrotada, chorando, desesperada. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive. Algumas pessoas acham que isso tem a ver com a bariátrica, não tem, né? E aí, pelo contrário, quando você tá com a obesidade, talvez fosse até mais difícil aí pra localizar, porque você tem gordura no fígado, etc, etc, etc. E aí o que que acontece? De lá pra cá, muita coisa mudou. As coisas ruins, eu vou falar rapidinho, que é, eu tô com insônia, não consigo dormir. À noite a cabeça fica trabalhando ali, o que que você vai fazer, como que vai ser, vai passar mal, não vai? Porque quando se descobre com antecedência, o que é indicado é a cirurgia, né? Pra retirada de útero, enfim. A esterectomia, né? Que todo mundo conhece aí, quando a pessoa tem algum problema no útero e retira. O que pra mim seria tranquilo. Porque eu nunca quis ter filho e agora também, tão pouco. Mas, existem estágios da doença, né? E quando ela tá, no meu caso, tá em 2B, 4 centímetros, ela tá grande, pegando aí um canal além do colo do útero. Não sei explicar muito bem, mas é isso. Então, a cirurgia não é indicada. Vai ser tratado com rádio e quimioterapia. E a gente sabe como que é. De qualquer forma, eu não vou me precipitar. Não sei como vai ser. Vai ser difícil, lógico. Mas eu vou tentar aí mostrar o pós, né? Todo esse medicamento, como que eu vou me sair. Cada pessoa se sai de uma forma, né? Cabelo a gente sabe que vai cair. Submarancelha também, cílios também. Mas isso daí, gente. Diante da saúde, pra mim não tem val... Hum, não tem. Eu raspei minha cabeça por muito menos. Né? Na cirurgia bariátrica, cai também. Claro que não cai como vai cair, né? Com essa medicação. Mas a gente corta. Isso daí é o de menos. Mas eu quero também aproveitar pra dizer que o câncer não me trouxe só coisas ruins. Me trouxe coisas boas que eu vou levar pro resto da vida, né? Vai ensinando. A vida vai ensinando a gente cada dia. Mas eu tive pessoas que eu nunca imaginei que fossem me procurar. E que mandam mensagens de carinho no WhatsApp, no Instagram, no Face. E tem pessoas que eu pensei que, cara, fosse sair de casa e morar aqui em casa pra me ajudar. Às vezes a gente sabe, né? Quem é quem aí. E aí eu descobri que muitas pessoas que eu imaginei, talvez, não sabem como lidar. E aí se afastaram. Só lamento, né? E teve pessoas que eu nem falava direito e que se tornaram, assim, pessoas pro dia a dia. E aí eu quero agradecer a todas as pessoas, todo o carinho que eu tenho recebido. Não parem. Orem por mim. Mandem energia positiva. Eu vou precisar de bastante. E tentando manter aí atualizado como que vai no decorrer do tratamento. E quem curtiu, dá uma curtida aí no canal. Compartilha, porque a gente vê falar bastante de câncer de mama. E não imagina que tem outras áreas que precisam ser também analisadas. Então aí eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Um beijo, gente. Se curtiu, pode comentar, curtir. Se quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade, que eu faço questão de responder. E a gente vai enfrentar aí essa batalha diária. Um grande beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau.